E aí galera do canal, como estão vocês, gurizada? Como estão vocês, galera? Seguinte, amanhã já é a pesagem pra competição, já é a pesagem, a competição é depois de amanhã, no sábado e eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês como é que foi a minha desidratação, como é que eu fiz como é que foi o carb up, a questão do sódio eu vou falar mais ou menos o que que eu usei, as técnicas que eu usei e se quiser saber mais, continua assistindo esse vídeo não esquece de meter aquele like, se inscreve no canal deixa um comentário aí do que que tá achando dos vídeos aí do pré-contest e tamo junto, gurizada, segue a vinheta, é nóis então galera, fiz uma listinha aqui só com as palavras-chave aqui porque eu sempre me esqueço do que que eu vou falar nos vídeos e daí eu anotei aqui mais ou menos umas coisinhas aqui que eu tenho que falar vai ser um vídeo rápido, vai ser curto assim, não vai se prolongar muito, só vou falar um pouquinho primeiro a questão de que eu não usei nada de efedrina não usei clemuterol, não usei nenhum tipo de termogênico e é a vez que eu fiquei mais seco de todas as competições vou ver se eu mostro pra vocês aqui lembrando que eu ainda tô com água, hoje tomo bastante água ainda e vou cortar hoje de noite vamos ver aqui tá fina pra caralho quando eu cortar a água hoje vai ser foda vou ficar dois dias sem água eu venho desde domingo já tomando dez litros d'água tomei dez litros no domingo oito litros na segunda oito litros na terça quarta baixei pra seis litros hoje vou dar seis litros também o pessoal costuma baixar muito a quantidade de água e ir baixando, baixando, baixando só que, no meu entender, o corpo vai se acostumando que tu tá reduzindo a água e vai tentar reter o máximo possível então eu vou cortar do nada deixar esses seis litros aí daí eu corto que eu vou cortar hoje de noite e daí amanhã já amanhã já vou começar o carb up no caso o carb up eu vou fazer um dia só porque meu corpo enche muito rápido o músculo enche muito rápido eu vou jogar amanhã chocolate uns doces, um negócio assim e vou carbar com vou usar sódio também e já vou tá sem água, né então não tem problema provavelmente no sábado já vou tá bem cheio não vou usar insulina nem nada disso deixa eu ver a questão do diurético diurético, não sei provavelmente vou jogar um diurético amanhã de manhã tô pensando em jogar pra tirar só restinho da água vou começar amanhã de manhã cedo amanhã amanhã é a pesagem tô vendo o recado do whatsapp ali daí acabei viajando amanhã é de manhã a pesagem vou começar carbando sem sódio e vou de tarde daí já acabar com sódio vou comer doce comer outras coisas e vamos ver como aí vai ficar até porque eu tô muito fino afinei até demais questão do treino treino eu treinei só na segunda, terça e quarta hoje não treino nem amanhã só antes da competição fazer um aquecimento e era isso pra competir acho que é o que mais tem que falar do aeróbico aeróbico tô fazendo faz uns dois meses já aeróbico e hoje ainda vou fazer de noite daí provavelmente vou tomar mais um pouquinho d'água e corto a água e amanhã ainda de manhã faço um aeróbico sem água já pra tirar o restinho que tiver subcutâneo e faço um aeróbico vou deixar o quarto bem quente aquecer bem pra sair o máximo de água que der e era isso provavelmente de noite eu faço mais um eu vou ver como é que eu vou estar porque eu vou estar morrendo de sede morrendo mesmo vou ficar dois dias sem água vou ficar sexta e sábado até o horário da competição e a competição provavelmente a minha categoria é número 35 então vai ser bem tarde o backstage vai ser liberado lá pra mim às quatro da tarde questão do sódio sódio eu fiz uma saturação de sódio comi bastante sódio na domingo segunda terça e quarta ontem ainda não eu tirei o sódio na quarta eu tirei o sódio quinta-feira que é hoje sem sódio também e muita água e amanhã já vou começar com esse sódio de tarde basicamente basicamente é isso minha preparação não tem muita coisa diferente na verdade tem vários protocolos aí na internet quando eu comecei a competir já participei de várias competições eu comecei a usar esses protocolos normais aí que tem só que daí tu vai vendo que algumas coisas não não funcionam bem pra ti no teu corpo e daí acaba alterando algumas algumas técnicas começa a fazer diferente que nem eu tô fazendo agora e suplementação era pra eu estar usando pelo menos uma vitamina C um multivitamínico algumas outras coisas só que como eu tô apertado de grana só usei segunda e terça uma albumina em dois dias tomei um saco inteiro de albumina porque não tem praticamente nada de carboidrato nessa albumina da Naturobis e antes disso na outra semana eu tava tomando bastante whey e tava low carb já basicamente foi isso de suplementação que eu usei não usei nenhum BCAA não tô usando nada eu vou voltar pro uso do whey na semana que vem que o whey é um negócio que eu sempre utilizo não deixo faltar nunca e no mais é isso não tem muita muita coisa vamos ver vamos ver o que eu vou conseguir fazer dessa vez meu rosto tá um pouco melhor do que nas outras competições nas outras e eu não sei porque eu fiquei muito acabado tava morrendo daí minha cara ficou muito chupada agora tá de boa provavelmente amanhã fica um pouco mais inchado meu rosto porque eu vou jogar só de carro vamos ver esse videozinho só pra falar um pouquinho pra vocês sobre isso sobre como tá sendo desidratação amanhã vamos ver de repente eu faço outro videozinho que eu quero mostrar pra vocês o que eu vou comer no carbup daí eu mostro amanhã e depois faço um video no dia da competição também pra largar no canal e continuem acompanhando não se esqueçam de se inscrever no canal deixa aquele like me sigam no instagram também porque lá eu posto muito mais coisa mais rápida de postar postar fotos e vídeos sobre como tá indo a preparação e tamo junto guisada é nóis até o próximo video falou tchau